Olá meu povo, como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui quem fala com você é Gilmar Fernandes, sou transportador escolar e mais um vídeo, né? Vamos para mais um vídeo. Mas antes de começar esse vídeo, galera, eu quero aqui deixar um agradecimento. O Galo cantou, viu? Eu quero deixar um agradecimento aqui a todas aquelas pessoas que têm deixado seus comentários aí, né? Têm assistido meus vídeos e eu tenho pedido a ele e eles também têm assistido todos os meus vídeos e têm deixado seus comentários. Eu quero aqui agradecer ao Kleberson Barbosa, né? Têm assistido os vídeos aí, têm deixado o comentário. Valeu, Kleberson, tamo junto. Quero deixar também aqui o Luciano Ilhéus, têm assistido nossos vídeos, têm deixado os comentários. Quero deixar aqui o nosso agradecimento também ao amigo Walter. Walter, meu irmão, Deus abençoe a sua vida. Então assim, galera, essa vai ser uma forma de agradecer essas pessoas que têm assistido nossos vídeos. Então toda vez que eu começar um vídeo, no meio do vídeo, eu vou estar sempre agradecendo essas pessoas. Beleza? Então, desde já, deixa aí o seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreve. Aqui é um canal onde eu falo dia a dia do transportador escolar. Beleza? Branca de Neve está aqui. Hoje de manhã, vamos ali pegar um grupo de irmãos da Igreja Assembleia de Deus, onde eu faço parte e vamos levar para uma casa de praia. Vamos estar levando eles ali. E logo depois eu vou levar o carro para trocar os rolamentos dianteiros, porque já está fazendo barulho. Então vou fazer mais uma manutençãozinha. Beleza? Então por aqui, de manhã cedo já, como vocês viram aí o Jalcalo cantando, e vamos fazer esse serviço aqui, um extra, e depois levar o carro para fazer as manutenções. Beleza, meu povo? Então fica aí comigo, até o final desse vídeo. Não saia. Eu tenho certeza que vai ser um vídeo top. Fica aí até o fim. Beleza? Um abraço aí para todo o meu povo. Olá, meu povo. Já estamos por aqui, já. Ali, quando eu falo a vocês que eu preciso comprar um outro carro, é ali, ó. Esse serviço que eu vou fazer, eu vou levar o povo ali na praia, na casa de praia. Só que... meu carro não tem bagageiro, tá vendo? Aí vai ter tudo que é ali. Ainda perguntei a pessoa responsável. Falei para eles, expliquei, que meu carro não tinha bagageiro. Isso ia levar muita coisa, que eu sabia que ia levar, né? Vai passar uma noite. Então eu preciso, eu preciso ter um outro carro, com bagageiro. Ano que vem eu termino de quitar esse carro, mas esse ano, né? Aí eu vou ver se eu compro outro carro. Ainda estou decidindo aí para ver o que vai acontecer, porque é complicado. Esse é um carro para fazer serviços aqui dentro da cidade, né? Serviço urbano. Então, não dá para ter o... É... Para levar as pessoas assim com muita coisa, é complicado. Ano que vem, em nome de Jesus, eu vou ver aí o que eu compro. Comprar uma outra van aí para atender melhor. Porque assim, galera, eu não sei assim na cidade de vocês. Eu tenho alguns amigos aí que são transportadores escolar, né? Se eu não me engano, tem um chamado Kreberson. Tem outros aí, é o... A van do Proch9 também. São inscritos no canal aí. Aí eu queria que vocês falassem aí que vocês também fazem esse serviço. Ou só faz só o transporte escolar. Porque aqui na nossa região, aqui na Bahia, tem muitos serviços assim, ó. Pessoas que vão para a praia. Tem muitos eventos assim, aí a gente sempre faz. Não faz só o transporte escolar, entendeu? Eu sempre faço algum extrazinho. Não sei se aí na cidade de vocês é... É proibido fazer. Mas aqui a gente ainda consegue fazer. Deixa aí, na inscrição aí. Mas é assim, galera. Eu preciso comprar um outro carro, por causa... O que eu mais penso é a respeito disso aí. Tá bom? No instante a gente volta aí para conversar mais. Tchau, tchau, tchau. Aí, galera. Já trocou, tirou aqui já, ó. A peça aqui para trocar o rolamento. Tirou aqui. Aqui está o rolamento novo aqui que eu comprei, ó. Aí vai trocar os rolamentos. Trocar os dois lados. Está roncando. Aí vai trocar ali. Desmontou. E agora o metano já vai... Botar ali na prensa, ali. Mostrar aqui a vocês aqui. Agora esse bicho só faz na prensa, né, velho? Só na prensa. Está ali dentro, ali. Fazer essa troca aqui agora. Depois troca o outro lado lá. Ele está armando ali a prensa, ali, para poder colocar. Aí, galera, aqui, ó. Ele já vai... Botou aqui na... Como é o nome dessa parte? Essa é a peça aqui? Prensa. Prensa. Aí aqui, ó lá. Ele vai tirar o rolamento que está aqui, ó. Agora eu vou mostrar para vocês a mesma peça minha que tem aqui. Essa aqui é a minha que ele vai trocar, ó. A de outra van aqui, ó. Que o rolamento quebrou dentro. Olha o estrago que fez aqui, ó. Para vocês verem, ó. Olha lá. Tudo comido lá. Estourou o rolamento dentro, vendo? Perdeu a peça. Qual nome é essa peça aqui? A manga de eixo. A manga de eixo. Aqui, ó. Sal comendo aqui, ó. Está vendo? Perdeu. O rolamento estourou dentro. Aí, ó. O cara teve que comprar outra. Olha para aí, ó. Tudo comido. Perdeu a peça, está vendo? É a mesma peça daquela que ele está girando ali do meu ali. É por isso que eu digo. A manutenção tem que ser feita antes. Porque se não, olha o prejuízo que dá, ó. A manutenção tem que ser feita antes. Música Já trocou lá o outro lado lá Agora trocou esse lado já Agora tá trocando o outro lá Deixando pra casa, já tô com fome Olá meu povo Cheguei aqui em casa já Serviço já concluído Graças a Deus ali o mecânico já terminou O serviço ficou ótimo Tava roncando demais o rolamento Mostrei pra vocês ali o que era o rolamento Mostrei pra vocês onde é que ele fica Como tira também eu mostrei ali E tava muito ruim Eu acredito, até o mecânico falou isso pra mim Se eu continuasse rodando com ele mais uma semana Ele ia danificar ali Beleza? Mas graças a Deus Tudo terminado Cheguei em casa aqui agora Dá uma descansadazinha E é isso aí É o corre-corre do nosso dia-a-dia É isso aí mesmo Tá bom? Pra você que não é inscrito no canal Se inscreve no canal Dê seu like Seus comentários Beleza? Aqui tá A camisona do canal aqui E estamos aí Beleza meu povo? Um abraço a vocês Deus abençoe a vida de todos vocês Que tem me seguido aqui no Instagram No Instagram Aqui no canal do Youtube Beleza? Um abraço aí a todos vocês Deus abençoe Um abraço aí